Olá pessoal, o ator José Maia está afastado das produções por tempo indeterminado. A informação foi divulgada pela TV Globo. Através de nota enviada à imprensa, a emissora também se solidarizou com a manifestação de funcionários que usaram nesta terça-feira camisetas com a frase mexeu com uma, mexeu com todas. O afastamento de Zé Maia vem depois que a figurinista Susne Tonani denunciou um assédio por parte do ator. O ator já foi notificado da decisão da emissora. Zé Maia, que inicialmente havia negado a acusação de assédio à Folha de São Paulo, dizendo que as palavras e atitudes que lhe atribuíram eram próprias do machismo e da misoginia, do personagem Tião Bezerra, da novela A Lei do Amor, divulgou uma carta aberta à revista Veja, nesta terça-feira, reconhecendo o erro e pedindo desculpas. Abre aspas. Eu errei. Errei no que fiz, no que falei e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso não basta. É preciso um reconhecimento público. Que faço agora. Fecha aspas. Diz um trecho da nota divulgada pelo ator.